Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe foi assassinada. Eu vi uma bola de trovão. Dentro do trovão tinha um homem. Ele matou a minha mãe. Eu juro que eu não fiz isso. Cadê a mamãe? O que aconteceu naquela noite foi impossível. Depois, um acidente me tornou impossível. Você ficou em coma. Por quanto tempo? Nove meses. Seus músculos deveriam ter atrofiado, mas estão em estado de regeneração celular. Eu não fui o único afetado. Fui? Nós estamos procurando outros meta-humanos, como você. A minha vida toda, eu quis fazer mais. E na primeira chance que eu tive de ajudar alguém, eu fiz besteira. O que você faz supera o mal. Você não vai ficar muito mais tempo aqui. Quem quer que tenha matado a mamãe, eu acho que finalmente sei como achar ele. Desculpe não acreditar em você, mas você realmente viu alguma coisa no dia em que sua mãe morreu. E o seu pai é inocente. A explosão que te colocou em coma também matou o meu marido. Você imagina se pudesse controlar o poder dele? Se pudesse se aproveitar, mudar o significado do ser humano. Ele é chamado de Flash. Ou pelo menos, algum dia será chamado. Ele deve ser mantido em segurança. Qual é mesmo o seu nome? Barry. Allen. Felicity. Como está o Barry? É um segredo. Que tipo de segredo? Do tipo que eu não posso contar. Eu só tenho uma experiência ruim em gostar de alguém que não me vê da mesma forma. Pai, a gente só... Estão namorando. Então você não está irritado? Eu estou irritado. Quem vocês pensam que são? Conversamos sobre usar a minha velocidade para fazer o bem. Nós já conversamos sobre você ajudar a achar outros meta-humanos. Depois das aulas de jornalismo, eu criei um blog. Achei que estava fazendo jornalismo, não aula de ficção científica. Desde que eu te conheci, você acredita num impossível. E se você estiver certo sobre a noite em que a sua mãe morreu, tem uma coisa por aí salvando as pessoas. Te vejo em breve, Barry. Iris West. Eu soube que anda escrevendo sobre mim. Eu coleciono postagens sobre as aparições do raio. Querida, não existe nenhum raio. Eu vi ele, Barry. Ele usava uma roupa vermelha. Eu finalmente entendi o porquê da Iris escrever sobre o raio. Ela faz isso por mim. Eu vou achar quem realmente matou Laura e vou te tirar daqui. Seja quem for o raio, eu não vou parar até que o resto do mundo acredite nele. Talvez a gente devesse parar de se ver por um tempo. 17 pessoas morreram e muitas ficaram feridas naquela noite. Eu não sou a pessoa mais popular da cidade. Então é isso. Você quer dizer que a gente tem que se acostumar a trabalhar sobre uma prisão que abriga criminosos com superpoderes? Que vale a fome é essa? Esse é um lugar onde você nunca mais vai poder machucar ninguém. Não sei se consigo ser como você, Oliver. Não sei se consigo ser um vigilante. Pode ser melhor. Porque pode inspirar as pessoas de um jeito que eu nunca consegui. Você disse que estava escrevendo sobre mim. Saulo pelo raio. Saulo pelo flash. Como ele se sentiria se soubesse que o que você faz pode te colocar em perigo? Está dando esperança às pessoas, então faça isso por elas. Barry, quando você nos conheceu, éramos um time em sintonia, mas nem sempre foi assim. Lamento não ter te ajudado hoje. Prometo nunca mais me atrasar. Lua de mel não é uma lua de mel sem maitais. Ronnie! O que quer que aconteça. Ronnie! Eu... É que eu ia me casar com Ronnie. Eu sabia que você estava apaixonado pela Iris desde que descobriu o que o amor significa. Pário, então. Ele matou a minha mãe. Você matou a minha mãe? Por quê? Se você quer respostas, vai ter que me alcançar. Você ainda é muito lento, Flash. Eu te amo, Iris. E eu não posso mais mentir pra você. Sinto muito. Abriu seu laboratório logo após a morte de Nora Allen. Se importa em dizer o que fazia em Central City antes disso? É, eu pensei que fôssemos só dois caras bebendo juntos. O que foi? Percebi que você não sorri muito. Eu fiquei assim depois do acidente que te deixou em coma e matou o meu noivo. Ele foi um herói. Eu não queria que ele fosse um herói. Eu só queria que ele fosse meu marido. Não me procure de novo. Cisco, se você não selar a explosão, todo mundo nesse prédio vai morrer, incluindo a Caitlin. Sou nuclear. O Ronnie tá vivo. Ele tá lá fora, tá sozinho e assustado. Hartley Hathaway tem uma das mentes mais incríveis que eu já conheci. Eu mal posso esperar pra ver a sua cara quando me soltar daqui. E por que eu faria isso? Porque eu sei onde o Ronnie Raymond está. O Ronnie foi vaporizado no acelerador quando explodiu. Eu vi o Ronnie. Ele tá vivo, Cisco. Nuclear. Eu queria falar com você a respeito do nuclear. Tivemos um sucesso rudimentar com a nossa fase 1, mas o Professor Stein... Professor Martin Stein. Professor Martin Stein desaparecido. Eu sei o que aconteceu com ele naquela noite. Dentro da massa de energia aparece com o Ronnie... E o Professor Stein. A matéria negra fundiu seus corpos.